operação de descida, perfura atriz pessoal, perfura atriz aí, opa devagar, é a conta pessoal, na base do cálculo do operador aí tá, a nossa empresa aí, parou, ah, devagarzinho vai, verificando a posição, beleza, vai passar, pode ir embora, deu certo, é a operação técnica aí pessoal, descida, passa a conta certa, pera aí um pouquinho, vou dar uma ré, vai parar, beleza, vamos fazer uma mudança aqui na carreta, porque a altura aqui não vai dar certo não pessoal, então a gente pode dar uma rézinha, que a máquina não vai parar as rampas, para não fazer esse problema de pegar nesse fio aqui, já vendo, vamos lá, para as estradas da vida, dia a dia de um plancheiro pessoal, serviço de satisfação, de maravilha, de gostar mesmo aí, e de ter preparo técnico, preparo aí do dia a dia de conferir de anos, os cursos que a empresa faz com a gente, e da gente mesmo, vou encerrar aqui, depois a gente bosta mais, vamos consertar a carreta, a operação conserta a carreta, mais uns 50 centímetros para trás, um metro aí, aí fica bom, vamos encerrar a Scania,